Música Eu vou falar primeiro da luta que Vossa Excelência tem nessa causa Já foram diversos eventos, estou vendo aqui militares, pessoas da causa E eu já pude estar e conte por sempre comigo para que a gente possa levantar essa causa aqui dentro da casa Primeiro de falar da importância de dar-nos todos as mãos Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Executivo No município e no Estado e no Federal Pois a gente está vivendo um momento difícil no nosso país Onde mães estão desistindo de ter seus filhos Onde não sabemos ao certo até onde vai esse problema Que é a microcefalia na... Através do Zika Bilge Então nesse momento a gente deve debater a fundo, vereador do Praça Um problema onde nós devemos combater as informações que são divulgadas nas redes sociais De forma errada Coisas que ainda não tem, detalhes que ainda não tem Então provação científica E que o próprio medo da população A gente tem um problema que desconhece Faz com que as informações sejam dissipadas de forma errada A gente precisa ter muita responsabilidade Ao informar a população como ente público Da... Do real problema O Dr. Badaró aqui nos corrigiu Corrigiu nossos dados De quantas pessoas já foram cometidas essa patologia Quantos casos estiveram aqui no nosso Estado E outros debates tem que ser feitos Tem que ser feitos Acerca desse problema Então, fico muito feliz De a gente estar dividindo essa responsabilidade Vereador Você que provocou esse debate aqui Para que a gente possa debater E entender mais sobre o problema Para que possamos dar as mãos Em prol de nossas crianças Em prol de nossas mãos Um detalhe que deve ser levado em conta É o que a Vossa Excelência falou De que estamos pensando muito Na não Que novos casos não sejam ocasionados Mas a gente tem que pensar também nas mães Nesses seres humanos Nessas pessoas Que vão crescer Precisando de nossa ajuda Precisando do poder público Para que tenham uma vida Mais próxima do normal possível A gente precisa Fazer com que essas pessoas Tenham um norte Tenham um horizonte E que possam conviver Conosco aqui Durante muitos anos Muito obrigado Obrigado, Luca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.